Música Olá meus amigos que assistem o canal Erivan do Marques, Vida na Roça Hoje estou aqui com a minha avó E hoje vamos fazer um vídeo Lavando carimã, né avó? É Vamos lavar aqui a carimã Para nós fazer bolo, né avó? Para nós fazer bolo Vamos lavar uma carimã, mostrar como é que faz carimã, né avó? É Em outro lugar também é conhecido, vó Com uma mandioca puba, né? É Aqui nós chamamos de carimã Bem pessoal, agora a minha avó vai desmanchar a carimã Na água, né avó? Para a gente poder coar a carimã, né? É Aí vamos explicar aqui A carimã Para poder fazer a carimã A gente tem que colocar a mandioca de molho, né? Descascar, colocar de molho na água Depois que a mandioca fica mole A gente vai desmancha com a mão Nós aqui como temos casa de farinha A gente passa num rodeite, né avó? No motor E quem não tem desmancha com a mão, né? Desmancha com a mão, machucando Aí agora a senhora vai colocar na água Para a gente lavar, né avó? Para poder fazer a carimã, né? Para poder fazer a carimã Agora a senhora está desmanchando, né avó? É, agora eu vou desmanchar Quando eu terminar aqui eu vou coar Para ficar só a gominha, né? É Aí a gente fica só aquela gominha embaixo Quando a gente acaba de lavar A gente deixa passar um pedaço Para assentar a goma no fundo da bacia Que é para a gente coar ela Para tirar, encher o bagaço, né? Tirar as crueiras, né? É Aí depois a gente deixa ela sentando Vai assentando E a gente vai escorrendo aquela água E lavando com outra água A gente lava em três águas Bem lavadas Que é para ficar No ponto da gente Fazer o bolo Esses fiapinhos aí é da mandioca, né avó? É, da mandioca Esses fiapinhos Agora a gente vai coar logo essa aqui Porque a bacia é pequena Não dá para a gente desmanchar tudo de uma vez, né? É Para poder Assentar a goma Para a gente lavar de novo Bem pessoal Agora a minha avó Desmanchou na água Agora ela está Coando, né avó? É, agora eu vou coar Para tirar as crueirinhas, né? De bagacinho Para ficar só a goma Agora a senhora está coando aqui na peneirinha, né avó? Eu coando aqui na peneirinha Minha peneirinha é muito pequena Mas Mas dá para coar Porque também a carimã é pouca, né? Tem que tirar todo esse bagaço aí, né avó? Da mandioca Tira esse bagaço aqui todinho Até para ficar só a goma E aí pessoal, agora está ajudando aqui a minha avó, né avó? É um serviço que só vai com duas pessoas, né avó? É, tem que ter ajuda, né avó? Tem que ter ajuda E tem que ser nós dois mesmo, né? Para lavar a carimã bem lavada E aí para ficar bem, bem curto A minha peneirinha não vai pra lá Tá ajudando, né avó? É, para ficar justamente Só que a peneirinha tem que ficar mais pertinho A gente, quando está muito grossa Vai colocando mais água, né? É, vai passar, né? Porque tem que colocar água Ela fica muito passada É, vai passar aí, ó Vem passada que é para não sair E não vai estar nem uma crueirinha Porque tem que coar Vai tirando todo esse bagaço aqui, né avó? Tem que ter os bagaços aí Todinho para buscar Dá trabalho, né avó, fazer carimã Ixi, dá trabalhinho Carimã é bom Recém trabalhou isso Mas a gente tem que Conseguir as coisas Trabalho, né? Olha, o segredo daqui é esse, né pô? É, o segredo da carimã é esse aqui Depois de lá vai, né? Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vem, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai tirar a tua caca. Bem, pessoal, aqui terminamos já de ir com a carimã, colocamos no saco. Falei, vó, aqui está a carimã escorrendo. Agora só é fazer o bolo, né, vó? Depois, aí nós queremos pedir a vocês que se vocês gostarem dos nossos vídeos, né, vó? Que os nossos amigos curtam, né, os nossos vídeos. Deixem ali o like para nos dar essa força, né, vó? Comente, compartilhe, né, vó? E até outro dia, né, vó? É, até outro dia. É outro vídeozinho aqui da roça? É outro vídeo da roça, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.